Fala galera, estou indo agora para a primeira parte do treino agora de manhã Vou agora fazer uma... vou dar uma corridinha É... Com máscara E depois eu volto para fazer mais 30 minutos de exercícios físicos Fique ligado porque vai surgir muitas coisas boas aí no nosso canal Já está faltando agora só 7 dias E aí a surpresa, quanto que eu estou pesando agora? Como é que está meu corpo? Se ligue Quando eu volto eu conto Fala querido Jair Hoje o dia não foi muito bom Mas a gente cumpriu Esse desafio desse dia E amanhã Nós voltamos Com o desafio de novo Amanhã vai ser jiju total E muito treino Está vendo como meu corpo está bem fininho É... No dia que eu fiz O desafio estava sem barba Estava sem cabelo Estava bem raspadinho E eu vou fazer do mesmo jeito Eu vesti a mesma roupa E vou mandar o meu filho Que me filmou Naquele dia E vai me filmar no dia 20 de agosto Se vão se surpreender Curta aí Curta aí nosso vídeo Divulga aí nosso canal Se inscreve Dá seu like E se você quer também fazer esse desafio Eu te mando você procurar primeiro um especialista na área de educação física Na área de nutrição Porque eu fiz Porque uma vez uma nutricionista me deu umas dicas bem legais E também um professor de educação física Começou a me passar os treinos E aí eu Seguindo o que eles mandam E você também Procura também um médico Para saber se você está bem de saúde Para você Se você está bem Se o corpo está bem Para fazer exercícios físicos Eu vou te mostrar Um produtinho Que você precisa ter na sua casa Para quem pratica Corrida Qualquer tipo de esporte Não pode faltar Espera aí que eu vou buscar É o Coizima Q10 Esse aqui Coizima Q10 Eu estava Nessa pandemia Meu estoque de Coizima acabou Lá no março E eu comecei a treinar E quando eu estava tomando Coizima Q10 Todos os dias Eu sentia uma O meu coração Não É Não batia muito Não tinha muito batimentos cardíacos Era Eu me sentia muito bem Não vou dizer batimentos cardíacos Eu me sentia muito bem Quando eu estava tomando Coizima Q10 Depois que eu comecei Para ir tomar Coizima Q10 Que eu comecei a fazer treinamento de novo Eu senti muita dificuldade Muita canseira Porque a Coizima Q10 Ela fortalece Os músculos do coração E esse produto aqui Junto com o cloreto de magnésio PA Que eu tomo todo dia E outros produtos Que eu vou mostrar depois Não pode faltar na sua vida Olha Foi feita uma pesquisa Em mais de 80 mil pessoas Foi dividida em dois grupos Depois eu vou mostrar Essa pesquisa Feita na Inglaterra Eles pegaram dois grupos de pessoas Durante dez anos Não foi pouco não Durante dez anos Pegaram mais de 80 mil pessoas Dividiram em dois grupos Um grupo eles davam Coizima Q10 E os outros grupos não davam Coizima Durante Durante É O tempo de pesquisa As pessoas Do grupo que tomava Coizima Q10 Não tiveram Não tiveram nenhum Tipo de morte E as outras pessoas Que participaram do grupo Que não tomava Coizima Q10 Muitas pessoas faleceram De problemas cardíacos E as pessoas que tomavam Coizima Q10 Também não tiveram problemas Durante os dez anos Cardíacos Então ó Isso aqui Fortalece E muito O nosso coração Eu me lembro Que eu tava treinando Muito na cidade Que eu tava trabalhando Com o Bruno Que trabalha na Pro Saúde Eu treinava E voltava muito cansado Mas muito cansado mesmo Fadigado Eu treinava todos os dias E ele falou assim Eu falei Você já viu falar Na Coizima Q10 E no cloreto de magnésio PA Eu falei Nunca vi falar isso Então vamos hoje lá Na Pro Saúde De Marechal Cândido E você compra E você começa a tomar Na primeira semana Que eu comecei a tomar Os dois juntos Um de manhã Que eu treinava De manhã e de tarde Eu Quando eu Quando eu comecei a tomar Na primeira semana Eu já senti a diferença Eu terminei Eu terminava o treino E logo Quando eu não tomava Eu vinha Morto E não Eu não sentia mais cansado Eu hoje Corro 21 quilômetros Quando eu corria Quando Antes da pandemia Que eu tava Tomando tudo certinho Eu corria 21 quilômetros Treinando Pra fazer Meia maratona Eu corria 26 27 Quando eu ia fazer Uma maratona Eu corria 30 32 Na semana Duas, três vezes E chegava em casa Tranquilo Andando Sorrindo Me sentava Não tinha câimbra Não tinha nada Não tinha canseira Ó Coezima Q10 A vitamina Que fortalece O músculo Do seu coração Você que pratica Exercícios físicos Não deixe faltar Você pode encontrar Sabe onde? Em qualquer loja De produtos naturais E também No site Da Pro Saúde Brasil Você vai encontrar Coezima Q10 Em todas as lojas Da Pro Saúde No Brasil Coezima Q10 E cloreto de magnésio PA É a solução Porque o cloreto de magnésio Ele Ele impede Do atleta Depois Que corre muito Ter câimbra De noite Antes Quando eu Não tomava nada disso De noite Quando eu me virava Nossa Eram umas câimbras Terríveis Hoje não Hoje eu tenho Coezima Q10 Eu tomo Tribos Que eu vou te mostrar também Que é um Um produto Magnífico Pra você Que quer fazer Treinos longos Olha Fique ligado Que eu vou te mostrar No dia 20 de agosto Todas as coisas Que eu tomo E o mais interessante Tudo natural Um abraço E amanhã Nós estamos de volta Tchau 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 Tchau